Solenidade em homenagem às artes marciais é realizada na Câmara Municipal de São Paulo nesta quarta-feira. O evento é uma iniciativa da liderança do Podemos. Diversas personalidades ligadas às artes marciais foram homenageadas. O esporte é reconhecido como um importante instrumento de formação do cidadão, especialmente na contribuição com princípios, valores éticos e morais. Desenvolver o espírito coletivo de hierarquia, de respeito mútuo e solidariedade fazem parte da base dos ensinamentos dessa prática esportiva. A solenidade contou com as presenças de diversos presidentes de instituições do Estado, como o CEO do Instituto Faria de Sá, Fábio Faria de Sá, o presidente da Federação Paulista de Arte Sambo, FIPAS, Marcelo Drago, a presidente da WCCS Internacional, Maria Ester Pudiales, o diretor do Centro Olímpico, Mário Maeda, e o presidente da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar, Marcos Vinícius Lobo. Foram entregues certificados e medalhas de honra aos mestres, atletas, apoiadores e personalidades de áreas esportivas. Também foi concedida a medalha comemorativa a alguns representantes das artes marciais, como homenagem ao ex-vereador Arnaldo Faria de Sá, que faleceu em junho de 2022. A entrega das honrarias foi um justo reconhecimento aos profissionais que se dedicaram e se destacaram em seu esporte ou modalidade.